E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Invista em um mundo melhor. E isso agora é muito mais fácil, muito mais rápido, pelo nosso WhatsApp, que é o 11-9-9643-3827, como você está vendo aqui. E hoje nós estamos batendo um papo aqui. A pergunta é, você tem um hábito que você considera um vício? Porque afinal todos nós temos de alguma forma um tipo de vício, né, Suraia? Ou vários, né? Vários, acho que são vários. E para a gente continuar aqui justamente nesse bate-papo, enquanto você manda aí a sua contribuição, nós temos aqui o vício. Seja de que espécie for, é uma ação contrária à do bem. De acordo com a lei natural, toda ação que é contrária à do bem deve ser refeita para atingir o seu fim, que é o progresso do espírito. Nesse caso, a prática do bem amplia a liberdade e o vício a restringe. O tempo gasto na reparação de uma má ação é o que se perde no progresso moral e espiritual. Eu estava lembrando agora, Suraia, o que aconteceu lá em Mariana. O vício da ganância, o vício da ganância, do levar vantagem, sabiam tudo. Tinham até uma previsão de quantas pessoas morreriam naquilo. Nossa! Olha só quantos anos vai se levar para aquela reparação. Quantos bilhões de reais vão ser gastos na reparação. Não poderia ter sido tudo diferente? Então, quando ele fala aqui que é contrário ao bem, então tudo aquilo que você, todas as ações que são pensadas única e exclusivamente para um grupo ou para uma pessoa, para o bem de uma pessoa ou de um pequeno e restrito grupo, A gente está indo para o lado do egoísmo completo e esse egoísmo leva a gente a consequências assim. A gente, em situações, não dá para dizer que uma situação como essa seria menor ou maior a dificuldade, mas quando se trata de recursos naturais, pode ser que a gente não tenha aí, os especialistas podem dizer, Mas talvez a gente não tenha uma reparação que a gente gostaria em dezenas, centenas de anos, né? Centenas de anos. Fora pessoas que têm a sua vida totalmente conturbada e devastada ou aqueles que perderam a sua vida ali por conta de negligência. Então, o ser humano, quando se entrega a ganância ou achar que ele pode tirar vantagem, que as pessoas estão ali para servi-lo, que só vale o que eu penso, o que o outro pensa, isso é ranço, né? De que a gente vai levando pela vida e que é lamentável. Então, toda vez que a gente se dedica a isso, não dá para fazer o bem ao mesmo tempo. Não tem condição. Você não tem nem, você não consegue, porque o cérebro, pensando do ponto de vista, acho que, mais fisiológico, quando você ocupa o seu tempo, né? O cérebro ocupa as suas funções cognitivas para pensar sobre alguma coisa, quando a gente cria um hábito do pensamento vicioso, daquele pensamento repetitivo, sempre com ações que não estão voltadas para o amor, a gente tem uma transformação orgânica também, né? Porque o espírito é que está ali causando tudo isso, né? E o corpo vai ser o efeito daquilo tudo que você fica lá maquinando e não dá tempo de você pensar em outra coisa. Dá para você construir coisa boa? E o mais legal é a gente pensar sobre tudo isso, nesses pequenos hábitos, esses vícios que são irracionais mesmo, né? Porque quantos de nós está andando na rua e vê as pessoas jogando lixo na rua, né? Vai para a praia e é aquela coisa feia, né? Aquela coisa difícil de se ver, de se aceitar. O que ocorre? Deixa aí que o problema não é comigo, né? Então, o pior é que esses pequenos vícios vão potencializando vícios muito maiores, né? Um endividamento espiritual tremendo. É como diz Gandhi mesmo, você tem que começar pelas pequenas coisas, né? Não é pelas grandes coisas, você tem que começar pelas pequenas coisas. Esse hábito de jogar papel no chão, de qualquer lixo, espera, procura uma lata de lixo. Ah, não, eu estou dando emprego para o lixeiro. Você não quer morrer para dar emprego. Ah, pelo amor de Deus, né? Você não quer morrer para dar emprego para o coveiro, quer? Não quer, né? Então, vamos parar com essa história. É pura ignorância, né? São desatinos que nós só vamos ter que aprender quando retornarmos aqui e morarmos do lado de um rio, né? Sem pesca, sem água para beber, né? Está lá e não está, que é o que pode acontecer. Então, a doutrina espírita dá uma nova visão de tudo isso, né? Ou seja, é pensar no efeito, no amanhã. O que eu estou fazendo hoje é relativo a quê, Soraya? É, quando você pensa do ponto de vista só material, daquilo que está aqui, tem pessoas ainda que andam que nem zumbi no mundo, né? Que andam anestesiados, totalmente inconscientes e acham que está tudo aí ao seu dispor. E o vício é você imaginar que você é o centro do universo. A gente já pensou isso antigamente, né? E o ser que fica jogando coisas, como o Carlinho colocou, ele perde aquilo de mais rico, precioso que o espírito tem, que é a possibilidade de consciência, de pensar, de escolher, de saber o que é certo, de saber o que é errado, escolher o certo. Quando o espírito sai fazendo essas barbaridades, ele abdica da única coisa que o difere de todos os outros reinos, que é pensar, que é ter a consciência de você, do teu espaço, da consciência de que o outro também tem as necessidades dele, de que a matéria é transitória, né? Aí a gente já começa... Quando você pensa sobre isso, não faz o menor sentido a gente achar que eu posso, então, cometer aí as insanidades, hábitos absurdos de ficar lavando calçadas, janelas, carros, etc. e tal, gastando água, né? Hábitos que a pessoa, se você vai falar alguma coisa, a pessoa ficou ofendida e diz, eu estou pagando, né? Ela está pagando o quê? A água não foi ela que criou, né? A água sai da sua torneira, né? Pela inteligência do homem, mas ela é um recurso que não é da sua... Não foi da sua lavra, né? Então... Infelizmente, quando não se aprende pelo amor, né? Vamos ter que aprender pela dor. Mas, Sônia, por tudo isso que você estava falando, eu estava aqui pensando, Uma das formas que a gente tem, porque nós reconhecemos nossos vícios, né? Nós sabemos onde está a causa dela lá, quando nos dispomos... Será? Todo mundo, você acha que... Não, quando... Sim, no fundo... No fundo, alguma coisa você tem uma... Alguma coisa nos toca... Uma luz íntima, né? É, né? Porque tudo está lá na nossa consciência, onde estão as leis divinas? Está lá. Só que a gente quer tampar o sol com a peneira, né? Mas todos nós sabemos, e muitos deles. Então, como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode diminuir isso? Você que está aí, lutando com um problema de bebida alcoólica. Sai do emprego, vai, passa lá no boteco, começa a beber, sabe que tomou uma... Não existe uma, né? Você pergunta para o cara, vou tomar só uma, vou tomar umazinha, uma garrafinha, tudoinho, né? Então, assim, você sabe que você vai para lá. Então, vamos fazer o seguinte, vamos substituir isso aqui por outra coisa, né? Segunda-feira, você está indo de segunda a sexta, vamos dizer. Segunda-feira, eu vou conhecer o Centro Espírita, né? Vai lá no Acaminho da Luz, eu não sei se o centro funciona na segunda-feira. Vai lá na segunda-feira, toma esse tempo com outra coisa. Vai lá assistir a palestra da Heloísa Pires na próxima segunda-feira, né? Vai lá assistir a palestra da Heloísa Pires. Tomou aquele tempo, poxa, que legal. Eu vou passar numa orientação. Aí, eu vou passar numa orientação e vou continuar o tratamento na quarta ou na sexta-feira. Ou seja, dos sete dias eu tomei dois. Eu já me livrei de dois, de dois dias que eu estou naquilo. E aí, eu vou aumentando isso gradativamente. E gradativamente, nós também precisamos que todos vocês nos ajudem. Divulguem essa TV maravilhosa, que leva sempre a doutrina espírita ao conhecimento de todas. E que também a FEAL, a nossa Fundação Espírita André Luiz, que tem um trabalho grandioso, nós precisamos da sua ajuda. Acesse o site www.amigosdaboanova.com.br. Lá tem todas as formas de como você pode nos ajudar nesse embate tão grande em manter uma obra maravilhosa como essa. E uma Rádio Boa Nova, uma TV Mundo Maior no ar, para que chegue a todos os cantos desse país. Espera aí que a gente volta já já com você, hein? Não fuja e manda aqui no zap 1199-9643-3827 a sua participação. Tchau. 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 Tchau.